Em 1923, uma editora de Berlim, a editora Malik, publicou um livro de Georg Lukács, do grande filósofo húngaro, um livro intitulado História e Consciência de Classe. No presente ano, 2023, em praticamente todo o mundo culto, comemora-se o centenário desta obra, que por muito tempo foi uma espécie de obra maldita da tradição marxista. Essa obra, que aliás está traduzida aqui no Brasil, teve uma fortuna crítica, eu diria melhor, tem uma fortuna crítica, porque os estudos sobre esta obra de Lukács prosseguem até hoje, tem uma fortuna crítica muito, eu diria, muito rica, muito complexa e muito contraditória. Para marcar no Brasil a passagem deste centenário da publicação da primeira edição de História e Consciência de Classe, há bom tempo me encarregou de preparar uma antologia. Eu escolhi mais de uma dezena de textos, de textos de autores estrangeiros e brasileiros, cujas reflexões apresentam não só o livro, apresentam não só a estrutura textual de História e Consciência de Classe, constituam esse livro, seja no marco da tradição marxista, seja no marco do pensamento contemporâneo. Então, a mim me coube, tão somente, preparar esta antologia. Fiz a seleção de textos, mais de uma dezena de textos, que contemplam estrangeiros e brasileiros, alguns já falecidos, outros vivos, que oferecem ao leitor uma espécie de grande panorâmica da obra de Lukács, dessa obra tão importante e tão mencionada, embora, às vezes, nem tão lida assim, dessa obra de Lukács. O livro sairá com o título de História e Consciência de Classe, cem anos depois. Tem por subtítulo a seguinte expressão, o livro que mudou o pensamento crítico do século XX. Eu creio que esse título, como subtítulo, expressa muito bem aquilo que foi e é o fenômeno textual que Lukács operou no ano de 1923. Aliás, nesse livro, eu incluí, como um dos textos mais significativos, a derradeira autocrítica de Lukács, escrita em 1967, quando, aliás, ele autorizou a primeira edição depois da original desta obra tão importante, tão significativa e que, eu diria, desperta debates, desperta polêmicas até hoje. A leitura dessa antologia, que há muito tempo disponibiliza hoje para o público brasileiro, a leitura dessa antologia certamente vai contribuir para uma aproximação crítica ao pensamento do Lukács de 1923, e mais, tem implicações, eu diria, importantes para o desenvolvimento da reflexão crítica na alvorada desse complexo edifício século XXI. retornar ao Lukács, de 1923, compreender o significado da sua obra, o seu alcance, as suas descobertas teóricas, mas também os seus limites e as suas debilidades, me parece um exercício intelectual extremamente enriquecedor e gratificante. Então, que essa antologia História e Consciência de Classe, cem anos depois, sirva aos leitores brasileiros.